Tá querendo saber quanto vai receber após passar na PMBA? Acompanha o vídeo aí que eu vou te contar. Diga, guerreiro, boa pergunta aí, já me fizeram muito essa. Após ser aprovado no concurso, você vai entrar como aluno da Polícia Militar, vai estar recebendo um salário mínimo durante o curso de formação. Após formado, você vai passar a receber como soldado. Esse salário aí, fixo, sem adicionais noturnos, sem hora extra, é um salário de R$ 5.300, mais ou menos, R$ 5.400, bruto, que você vai receber. Se você tiver disposição para tirar 60 horas, esses 60 horas de DVD, você consegue adicionar aí mais uns R$ 2.700, vai para casa dos R$ 7.900 a R$ 8.000, o salário bruto de um soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. Bruto, sem desconto de imposto de renda, sem desconto de plano de saúde, sem desconto de empléstimos, aí tudo vai depender do que você vai estar descontando. O bruto vai ser essa faixa aí de R$ 8.000, tirando hora extra. Sem tirar hora extra, o bruto fica na faixa de R$ 5.400, R$ 5.500. Segue a página aí, deixe outras perguntas no comentário que eu vou estar respondendo. Tamo junto. Tchau. Tchau.